o que é o parêntema cerebral e poder identificar cada ramo e cada vascularização de um segmento do cérebro. E para que vocês saibam que cada ponto e estrutura do cérebro tem um valor e tem uma artéria que é nutridora desse segmento. Basicamente, o que a gente tem e trabalha na hemodinâmica é numa sala onde a gente tem uma mesa exatamente como essa, onde o paciente fica deitado. Para que ele chegue a essa situação, ele já passou pela emergência, ele já passou pela avaliação clínica dos médicos que estão em atendimento do hospital, ele já passou pela avaliação de um especialista médico, um neurologista, ele já fez a avaliação para que a gente pudesse determinar de que forma que esse paciente vai chegar. Então, assim ele é feito. A gente tem um médico anestesista que também faz a abordagem desse paciente e esse é o posicionamento do médico intervencionista que vai proceder exatamente à cirurgia. A hemodinâmica funciona exatamente como dessa maneira aqui. Ela tem o que a gente chama de gantry, onde a gente tem uma ampola de raio-x e aqui em cima a gente tem uma plataforma digital que vai captar o raio-x que passa através desse paciente quando fazemos a injeção de contraste. E aí nós temos, através de um pedal, a possibilidade de colocar ou inserir o raio-x de forma transitória. Então, à medida que a gente tem a intenção de observar, de ver determinada estrutura, a gente consegue, pisando no raio-x, fazer com que a gente tenha emissão de radiação para que esse raio-x possa, então, atravessando o paciente, ser identificado numa ampola digital e a gente passa, até então, a imagem projetada exatamente dessa maneira. Então, o que a gente vai fazer? A primeira lição, o primeiro fato a ser identificado, no caso do AVC, é identificar onde está esse trombo, não é? A clínica médica, de alguma forma, vai poder identificar que há uma alteração neurológica nesse paciente, a neurologia vai identificar exatamente qual é a localização e o ramo que ele está obstruído e, na maior parte das vezes, os exames estáticos, seja de tomografia ou seja de ressonância, ele consegue identificar perfeitamente onde está localizado esse trombo. Obviamente, a gente consegue mapear toda essa estrutura vascular nesse momento. E essa parte que está distal ao trombo, ela passa a estar oculta para nós, ou seja, nós não conseguimos identificar essa parte distal, não é? Bem, então, uma vez que a gente identifica isso, a gente tem que pensar de que maneira nós vamos fazer a abordagem para chegar até esse trombo, não é? Então, existem vários acessos, desde o acesso direto na carótida, desde os acessos braquiais, desde o acesso radial. Hoje é possível nós fazermos uma trombectomia através de um acesso arterial radial. A minha preferência, obviamente, por conforto, é o acesso inguinal através da artéria femoral. Então, eu faço uma punção nessa artéria e, obviamente, aqui merece uma atenção muito grande, porque, normalmente, eu vou estar funcionando um paciente que veio de uma trombólise venosa. Então, é um paciente que está em uso de trombolítico. Então, tem que ser muito cauteloso para fazer a punção, normalmente, apenas na parede anterior da artéria. E, na maior parte das vezes, se eu puder ter essa punção guiada, ela passa a ser uma vantagem muito grande no que se refere às possíveis complicações, até mesmo de uma punção, não é? Então, através dessa punção, eu posso levar o meu material específico, não é? Então, através daquele equipamento que a gente viu de hemodinâmica, eu consigo ver toda essa estrutura e todo esse meu material que vai por dentro da artéria. Esses são materiais preparados, radiopacos, para que a gente possa identificar por onde ele vai passar. Então, aqui já é um posicionamento no arco aórtico. Aos estudantes de medicina, é muito importante que você saiba e já estude o detalhamento de toda essa estrutura vascular. identificando exatamente onde foi o trombo e por onde é o caminho que você vai ter que passar para poder chegar até esse trombo. Então, eu vou progredindo e levando esse material através da carótida comum, nesse caso, identificando através de angiografia aonde está o trajeto para que eu chegue na carótida interna, identificando a carótida externa e, de alguma forma, progredindo esse material para que a gente possa chegar até o trombo. Na maior parte das vezes, o que a gente vai ver é o trajeto arterial pré-trombo. Então, eu consigo navegar o microcatéter com muito cuidado, identificando exatamente aonde está esse trombo localizado. Então, a angiografia sequencial me permite saber exatamente aonde eu tenho que chegar com o meu catéter, aonde eu tenho que chegar com a minha guia, de que forma mais segura eu tenho que chegar até lá. E uma coisa que a gente precisa ter bastante cautela durante o procedimento é saber que toda essa parte distal vai estar ocluída. Então, a passagem através do trombo é uma passagem que merece muita cautela para que a gente possa não perfurar, durante o procedimento, esse vaso. Então, como está mostrado e identificado aqui, a gente chegou até o trombo, identificou o trombo previamente, identificou o trombo na angiografia, chegou com o material acessório, ultrapassou o fio, ultrapassou e chegou próximo ao trombo. E aí, sim, a gente pode usar uma das técnicas que seria a técnica de aspiração do trombo. Então, eu poderia aspirar o trombo manualmente ou, como a gente prefere, aspirar o trombo através da forma onde a gente consegue acoplar a parte distal do catéter a um material específico e a uma bomba de sucção. Então, eu tenho um material como esse aqui, que é uma bomba de sucção, e eu posso ligar essa bomba de sucção, sabendo que o catéter vai estar prontamente acoplado exatamente nessa topografia distal ao trombo. Então, eu normalmente coloco em tela, a hemodinâmica já vem preparada para isso, para que eu tenha um tempo determinado e não vá criar lesão nessa hora. Então, eu vou, à medida que a gente vai progredindo com o tempo, esse trombo vai sendo aspirado. O melhor dos mundos, obviamente, é que a gente consiga aspirar o trombo de uma vez só. Então, esse seria o melhor dos mundos, é aspirar de uma vez só esse trombo. Então, ele iria vir para cá, para dentro do recipiente da bomba, e a gente conseguiria o pronto reestabelecimento desse vaso que se encontrava ocluído. Na maior parte das vezes, não é isso que ocorre quando a gente está lidando apenas com a aspiração. O que ocorre, na maior parte das vezes, com a aspiração, é que o trombo fica parcialmente preso exatamente aqui. Uma parte do trombo fica dentro do catéter de aspiração, e uma parte do trombo fica fora do catéter de aspiração. Então, dependendo do tempo, eu estou autorizado a fazer a puxada, entre aspas, exatamente desse trombo para o catéter que é maior aqui. Então, eu estou autorizado para fazer isso dependendo do tempo. Uma técnica que eu gosto muito de fazer, exatamente como a gente tinha mostrado, além da identificação nos exames estáticos, a identificação do trombo, seria a passagem desse material aqui que a gente tem, que é um material apropriado também, onde a gente tem um balão na extremidade distal desse catéter. E esse balão pode ser temporariamente insuflado. Esse balão permite que eu passe o meu material que, de alguma forma, vai possibilitar não só a chegada até o trombo, exatamente como a gente está demonstrado em vídeo aqui, mas, através da angiografia, a possibilidade que a gente tem de ultrapassar esse trombo com o microcatéter. Esse trombo, na maior parte das vezes, ele é duro e ele pode ter dentro dele partes que são mais maleáveis, justamente por conta do uso do trombolítico. Então, o que a gente faz é exatamente passar com o microcatéter, levar o material acessório, como a gente já tinha visto na técnica de aspiração. O que ocorre aqui é que, de forma diferente, eu vou precisar, ou vou ter a possibilidade de passar o microcatéter, que é um pouco mais calibroso, por dentro do trombo, retrair o microcatéter. E agora, eu passo a ter a possibilidade de, por dentro do microcatéter, exatamente como a gente está vendo aqui, utilizar um device aqui, exatamente como a gente está vendo, colocar um stent. E esse stent pode ser aberto, como a gente está vendo aqui. Acho que vocês conseguem identificar bem como vocês estão vendo. Esse stent agora, ele se abre por dentro do trombo, ele tem as marcações radiopacas aqui nessa parte distal, ele tem marcações proximais que podem ou não ainda estar dentro do microcatéter. E aí, já nessa hora, há a possibilidade de que uma parte do fluxo já esteja restabelecido. Esse dispositivo, ele é fixo a uma guia aonde eu posso tracionar esse trombo, não é? Então, exatamente como vocês estão vendo aqui, esse trombo pode ser tracionado, porque o stent, ele, de alguma forma, vai fenestrar, vai cortar o trombo e esse trombo passa a vir para o interior desse material. Então, a gente tem o trombo, passamos a guia, colocamos o microcatéter, por dentro do microcatéter, a gente vai colocar esse stent e, dessa forma, o stent vai expandir. Esses são stents auto-expansíveis, ele tem uma memória para que ele possa se expandir sozinho e essa expansão com as hastes do stent vão cortar o trombo e permitir que ele venha para o interior dele. Ou seja, agora, uma parte ou se não, a totalidade do trombo passa a estar no interior dele. Então, essa passa a ser uma vantagem. Nesse momento, uma parte do trombo já está aberta, então, a gente já tem uma parte do fluxo que já é restabelecido e o trombo praticamente preso. Nessa hora, eu posso, então, insuflar esse balão temporariamente para que nenhum debris seja desperdiçado para que nenhum debris vá adiante nos vasos distais e eu posso, então, retrair o trombo exatamente como está sendo feito aqui. Não é? Eu tenho uma cautela grande de também fazer a lavagem, aspirar para que nenhum debris dentro do catéter seja implantado. Eu posso até trocar esse material para que a gente possa depois com uma injeção observar o reestabelecimento do fluxo e de alguma forma a gente observar se essa colocação de um stent ou mesmo uma aspiração precisa ser feito mais de uma vez. Muitas vezes por duas, três ou até quatro vezes eu preciso repetir essa técnica para que de alguma forma a gente consiga extrair completamente o trombo. Então, esse foi o cuidado que eu tive de forma bem simples de trazer o que seria o tratamento endovascular do AVC isquêmico tentando de forma bem clara mostrar para vocês o que é o nosso trabalho tentando mostrar de forma bem clara como isso pode ser feito exemplificando que dentro do hospital Caxias-Dor a gente tem essa plena condição de fazer esse tipo de tratamento exatamente como em qualquer hospital de alta qualidade de ponta no mundo. Eu finalizo aqui a apresentação e me coloco à disposição para as pessoas que tiverem dúvida sobre a técnica que foi apresentada aqui. Marcelão, só tenho uma palavra a dizer. Fantástico! Ficou legal? Muito linda a sua apresentação. Você entendeu perfeitamente qual é o objetivo do nosso fórum aqui? Uma coisa como se fosse levando para o lado da igreja uma coisa ecumênica. Isso é muito legal. Eu sou obstetra e consegui entender. Vê se pode uma coisa dessa. Não é verdade? O cara que está acostumado a fazer ultrassom e mostrar para a gente essa anatomia cerebral de um modo tão simplificado. E aí eu separei duas ou três perguntas. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Marco na verdade não, me desculpe. Primeiro eu vou passar a palavra para o Marco Pia e liberar aqui todo mundo para poder comentar. E o Marco Pia vai ser o primeiro. Ok? E depois eu vou fazer umas perguntas aqui de obstetra e de leigo para a gente poder discutir. Falou? Marcão, manda brasa. Obrigado, Jair. Bom, é um prazer estar aqui com o Marcelo. A gente trabalha junto de novo. O Marcelo a gente já se conhece há muitos anos. Já trabalhamos juntos em outro hospital também. E ele é um, assim, já faz procedimentos endovasculares cerebrais desde o tempo que tinha que usar equipamentos adaptados à coronária, né Marcelo? Que não tinha equipamento próprio para cérebro. Então, me lembro de alguns pacientes que a gente fez umas coisas que não tinha na época ensaio clínico para isso. Então, me lembro de um paciente que eu encaminhei para ele que fez uma angioplastia de basilar que era um negócio que era complicadíssimo usando um equipamento que não era ainda especializado, que não existia na época e o paciente ficou muito bem. Então, ele é uma pessoa que tem uma habilidade realmente muito grande, uma experiência muito grande e tem essa característica que ele estava falando que eu conheço já de muito tempo que é trabalhar com uma equipe multiprofissional. Eu lembro que a gente sempre trabalhou muito tomando decisões junto, assim, equipe clínica, neurologista, o Marcelo com a equipe dele, o neurocirurgião também, convencional, para decidir qual o melhor procedimento para fazer. E aqui hoje o assunto foi a trombectomia mecânica no AVC agudo, mas o Marcelo também tem uma experiência muito grande em tratamento de aneurisma cerebral, em tratamento de estenose intracraniana de artérias também. Então, acho que é um ganho imenso para o Caxias-Dor ter você trabalhando conosco, Marcelo. É muito bom ter você com a gente. Acho que a gente, assim, tem um protocolo de AVC no hospital que inclui a trombectomia mecânica, a gente faz a trombólise sempre que tem delta T adequado, enfim, que não tem nenhuma contraindicação e quando tem uma oclusão de grande vaso já vai acionar você imediatamente, independente de fazer o RTPA ou não para a trombectomia mecânica. E agora, então, que a gente tem essa janela expandida em alguns casos até 24 horas, quer dizer, certamente vai ter muito paciente para a gente poder tratar e o resultado é brilhante, quando a gente vê pacientes recuperando é quase um... parece um milagre mesmo, é muito legal. Bom, desculpa eu ter entrado um pouquinho atrasado aqui, eu tive um problema técnico aqui com o meu computador, mas acho que agora vou deixar o Jaraí fazer as perguntas e depois passar para quem quiser também. Um prazer, Marcelo. Excelente, Marcão, muito obrigado pela sua contribuição. E aí eu faço uma pergunta para o Marcelo, que eu acho que o Marcos também pode contribuir. Vou me colocar aqui como se eu fosse um paciente, na verdade, que já fui, já veio esquêmico, só que eu fiquei no quinto. E eu queria dizer para você perguntar quem é esse paciente que tem essa indicação, isso eu acho que é importante para a gente passar para os nossos pacientes, se são todos os pacientes que vão ter indicação para ter essa endarterectomia, para ter essa abordagem cirúrgica, se existem outros tratamentos, quais são os pacientes quando ele chega na emergência, o que que se tem que fazer rápido para a gente conseguir melhorar o status neurológico, melhorar a condição, diminuir as sequelas desses pacientes. Eu acho que nesse fórum é interessante se vocês puderem mergulhar um pouco. Vai lá, Marcelão. Alguma coisa aconteceu, eu não fechei o áudio de ninguém. Pronto, agora vai. Só um momentinho que eu vou agora está funcionando. Primeiro, elogiar o Marcos. O Marcos é um médico de extrema competência, eu fico muito satisfeito de estar com ele aqui, um cara extremamente gabaritado. Além de ser uma honra trabalhar na rede, acho que a rede é fantástica em vários aspectos. Um deles é a capacidade de chamar boas pessoas e de ter bons protocolos. Nós temos protocolos próprios, quer dizer, eu acho que o fato da gente poder seguir o protocolo determinado do hospital, da rede e da estrutura toda que a gente tem, eu acho que é algo bem vantajoso também. esse paciente, eu acho que ele tem uma característica muito interessante, é que normalmente ele vem trazido por uma outra pessoa, e que normalmente o próprio paciente não consegue expressar exatamente o que ele está sentindo, o que está acontecendo. Então, essa pessoa que acaba trazendo o paciente, ele vem contando um pouco da história e você precisa ter médicos como a gente tem, muito habilidosos, não só na clínica, mas na neurologia, para identificar e juntar o que a gente tem de imagem com a neurologia. Eu queria deixar o Marcos falar um pouquinho dessa abordagem inicial desse paciente que chega em uma emergência aberta e que vem trazido por alguém, que vem muitas vezes em situações onde ele não sabe o tempo quando começou o AVC, são pacientes que acordam já com alteração neurológica, com dano neurológico, e isso faz uma diferença muito grande, não só na abordagem clínica, mas na abordagem endovascular. Eu costumo dizer que dentro da cadeia de atendimento, eu sou um privilegiado porque eu já recebo o paciente com a imagem, eu já recebo o paciente com todo o detalhamento muito bem feito pelo neurologista do hospital, pela equipe clínica também, já é um paciente que vem exatamente com o diagnóstico e eu sei exatamente o que eu vou precisar fazer. Então, eu gostaria que o Marcos falasse um pouquinho para a gente dessa abordagem inicial, como esse paciente chega para a gente e quais são os protocolos que a gente de alguma forma acaba seguindo. Esse paciente, já pela primeira triagem que ele passa, quando é identificado que ele tem pela escala de Cincinnati que ele tem algum sinal de que pode ser um AVC e é uma escala muito simples, ele já é tratado como uma prioridade e esse paciente é encaminhado imediatamente para a tomografia. Como você falou, na maioria das vezes o próprio paciente não consegue informar os dados adequadamente, tem que ter um informante confiável para que a gente possa saber e, na verdade, a gente tem o AVC é um dos protocolos gerenciados do Caxias Dória. Então, assim como o infarto miocárdio também, como o CEPSE, então, todo o pessoal da minha agência é treinado para colher esses dados imediatamente de tempo de início dos sintomas o mais exato possível. Eles fazem o NIH do paciente, fazem, então, essa escala para avaliar a gravidade dele, a escala que já é preconizada no mundo todo. Esse paciente é encaminhado, como eu falei, para a tomografia imediatamente para fazer TC e anjo-TC do crânio, dos vasos cervicais e acolhido o exame de sangue. Se ele tiver um ΔT até quatro horas e meia, não tiver nenhuma contraindicação para RTPA, ele não tiver sangramento, não tiver nenhuma contraindicação radiológica também, ele já começa a fazer o trombolítico e também tem um processo de liberação rápida do RTPA pela farmácia, que também é prioritário, que pula burocracias, então, é bem veloz isso. Geralmente, já tem dois trastos prontos, que é o que a gente precisa para a grande maioria dos pacientes. E se houver nessa imagem inicial um trombo de grande vaso, se tiver um trombo em M1, se tiver um trombo em carótica interna intracraniana, enfim, que a gente já sabe que é abordável por trombectomia mecânica, a gente já aciona a sua equipe, equipe endovascular, independente de ter feito o RTPA ou não, se não tiver ΔT ou se a gente já estiver fazendo, já aciona vocês e já prepare a hemodinâmica para fazer o procedimento. Então, assim, o RTPA, a gente não espera o exame de laboratório ficar pronto, a gente já começa, só faz o hemoglicoteste para avaliar se tem uma hipo ou hiperglicemia extremas que contraindiquem a trombólise, se não tiver, já começa a fazer e se por acaso, quando o laboratório chegar, tiver um INR tocado, um PTT tocado, a gente interrompe o RTPA, mas não havendo história de uso de anticoagulante, que é outro ponto também que é sempre colhido nessa história inicial, o paciente já não está em uso de anticoagulante, não tem nenhuma outra contradidicação, hemorragia recente, enfim, aquele checklist grande que a gente tem, já começa a trombólise se tiver no DLT-T e se tiver trombólise em grande vaso, já aciona vocês também. Então, é verdade, a ideia é já te acionar com o exame feito, tanto do parênquima quanto da circulação também cervical intracraniana. Qual é o ideal, desculpe, qual é o ideal quando o paciente chega nesse acionamento, Marcelo e Marco, de dar resposta para melhorar a perspectiva, melhorar a estatística de recuperação plena ou parcial desse paciente, desde o momento que ele chega na casa até ele ser abordado pela endovascular, com um tempo razoável? O tempo que é considerado, isso é um padrão internacional, que se chama porta-agulha para fazer trombólise com RTPA, é de 60 minutos, desde que ele chega ao hospital até fazer a trombólise. E para fazer o processo endovascular, é o tempo porta até a punção da artéria é de 90 minutos, se não me engano, não é, Marcelo? Que é o tempo ideal para fazer isso. Por isso que a gente tem que acionar rapidamente, para não perder tempo para fazer. Agora, assim, os tempos porta-agulha nossos, lá no Caxias Dora, a gente tem feito, quando faz RTPA, entre 45 e 50 minutos. A gente está abaixo de 60, que é o... Quanto mais rápido, melhor, né? Mas a gente está dentro desse tempo ideal nos procedimentos que a gente faz, a gente está conseguindo fazer. Com uma equipe treinada dá para fazer isso daí? É, uma coisa importante para falar para as pessoas aqui, Marcos e Jair, é que a pessoa, ela tem um momento que ela começa a interrupção do vaso, não é? E é uma coisa interessante de notar, até no pensamento diagnóstico das pessoas que estamos assistindo, é que normalmente o AVC, exatamente pela própria interrupção abrupta, aguda, ele passa a ter um sintoma exatamente em um determinado momento. E aí aquilo passa a contar para nós como o momento a partir de onde a gente pode, até um limite de horas, fazer a medicação pela veia e um limite de horas aonde a gente pode fazer o procedimento endovascular para a retirada do trombo sem causar mais dano. A nossa intenção é, obviamente, fazer um procedimento pesando o risco-benefício, sempre observando a vantagem, obviamente, porque é um procedimento que passa a ter um risco muito grande, não é? E eu queria que o Marcos falasse um pouquinho, que é um fato que tem acontecido muito nos pacientes ultimamente que eu tenho atendido, é que muitas vezes o paciente tem um AVC durante o sono, ele está dormindo. Então, quando ele chega na emergência, você não consegue identificar exatamente o momento aonde ele começou o ictus, que a gente chama, o momento, o delta T inicial. E isso é fundamental porque a gente pode ou não perder o tempo de fazer o remédio através da veia, que é o trombolítico, para tentar dissolver, em palavras simples, o trombo. Então, eu queria, Marcos, que você falasse um pouquinho no que seria o que a gente chama de wake-up stroke, não é? Quer dizer, o paciente já acordou com AVC. Então, esse AVC foi no início, lá, quando ele começou a dormir, às vezes, 8, 9 horas da noite, e ele acordou 8, 9 horas da manhã, quer dizer, já se passam 12 horas de evento inicial do AVC ou é um acidente vascular recente, não é? Se você puder falar um pouquinho para a gente, eu acho que é bem interessante, não é? Esse assunto. Muito bom. Está conseguindo aí, Marcão? Travou um pouquinho agora o Marcelo não viu o final, mas você está falando do tempo, do wake-up stroke, como é que a gente trabalha esse tempo. Isso. Isso. Bom, classicamente, a gente considerava até muito pouco tempo atrás, que o tempo que a gente usa, bom, na verdade, até hoje, o tempo que a gente usa para determinar o início dos sintomas é o último momento que o paciente foi visto normal. Então, se ele acordou com uma hemiplegia, por exemplo, a gente considera o momento em que ele foi deitar e que estava normal. E, às vezes, isso é como o Marcelo demora 12 horas, você não teria mais tempo de fazer RTPA. Muito recentemente, saiu publicado um trabalho, que é justamente o wake-up, o wake-up trial, que avaliou esses pacientes e eles fazem o seguinte, fizeram o seguinte, quando eles chegavam ao hospital, fazem uma ressonância, fazendo flare e difusão, que são duas aquisições de imagem, que o que ele quer dizer é o seguinte, se houver imagem no flare, é sinal de que já tem infarto cerebral, que aquela área já não tem mais salvação. Se só tiver imagem na difusão, aquilo pode representar uma penumbra isquêmica. Então, mesmo que o paciente acordou com AVC e chegou ao hospital num período rápido, mas que você não sabe quanto tempo levou, se ele tiver esse mismatch, que é chamado, a diferença, uma grande área de difusão afetada e uma pequena área ou nenhuma área do flare afetado, ele pode ser submetido ao RTPA. Então, isso você já tem, tem um ano mais ou menos esse trabalho foi publicado, você já pode fazer mesmo num período mais longo. Não são muitos pacientes na prática que a gente consegue fazer isso, que grande parte quando a gente faz esse exame já tem uma imagem de flare afetada maior que aí contraindica o procedimento. Mas é interessante que você abre a janela para aquele paciente que tem uma boa circulação colateral ou que ele teve, na verdade, o AVC na hora que está acordando, que a gente não sabe se foi na hora que ele foi ou dormindo ou na hora que está acordando, então esse vai ter oportunidade de ser tratado também. Então, isso é um avanço bem recente e aí esse paciente, o paciente normalmente não tem um AVC que a gente bota no nosso protocolo, ele não precisa ir para ressonância, faz só tomografia e antitomografia. Mas nesse caso, que é um wake up stroke, a gente tem um delta T indeterminado, como a gente chama, aí ele tem que ir para ressonância, para fazer flare e difusão, geralmente faz uma sequência mais rápida para não ser uma ressonância que demore tanto, para poder tomar essa decisão, inclusive de fazer o RTPA venoso também, nessa situação é possível. Isso é um dado muito importante, uma explicação muito boa. A gente tem uma pergunta aqui da Jéssica Castro, que é aluna da Unigran Rio, se existe contraindicação da trombose mecânica, quais são as contraindicações da trombose mecânica, se você tiver um trombo importante, se você vai fazer trombectomia, aí eu vou complementar a pergunta, o que é um trombo importante, que eu também não sei. Então, vou falar para a Jéssica alguns pontos que são importantes. Na verdade, esse termo trombose mecânica, ele pode estar sendo um pouco confundido, quer dizer, vamos considerar que a trombose seria a lise ou o trombo se desfazer através de uma medicação, que é o RTPA. Então, a gente vai lembrar da estrutura toda do processo de coagulação e a gente vai entender aonde o RTPA vai atuar, naquele trombo vermelho. E a Jéssica, como estudante, ela precisa relembrar alguns fatores que são importantes no processo de coagulação. Um deles principal é o início do processo de coagulação com o trombo de plaqueta, que é o que a gente chama de trombo branco, aonde o RTPA não faria efeito. São as fases iniciais. E isso, às vezes, acontece quando a gente está fazendo um procedimento e agudamente a gente passa a ter um trombo. Então, esse trombo, ele é um trombo diferente do trombo que a gente encontra nesse paciente que chega com AVC. Então, a gente precisa diferenciar essa questão da lise, que é algo que a gente faz através de uma medicação venosa que circula pelo corpo e pode realmente dissolver o trombo, mas também eu posso fazer com o microcateter como você viu no vídeo, eu também posso chegar com o microcateter e fazer a injeção dessa medicação dentro do trombo. Mas o que normalmente eu faço é a trombectomia mecânica, ou seja, é a retirada mecânica do trombo. Aí não é uma lise, na verdade, aí é a extração do trombo que pode ser como eu mostrei de forma aspirativa ou utilizando um dispositivo que é o estente que se abre, fenestra o trombo para dentro desse dispositivo e eu trago o dispositivo aonde o trombo está dentro. Então, Jéssica, um aconselhamento nessa sua trajetória de acadêmica que eu acho que é uma trajetória muito fantástica é concentrar muito os seus esforços para entender bem a cascata de coagulação, entender aonde a medicação vai atuar, seja na parte venosa ou até na parte intra-arterial e compreender dentro da anatomia aonde a gente pode chegar para poder fazer a extração mecânica desse trombo. Muito obrigado, muito boa pergunta e muito assim, bem excelente a resposta. Eu vou fazer uma outra coisa aqui agora, pessoal, a gente tem o pessoal da cardiologia na sala e eu vou perguntar aqui para o Bruno Bandeira e também para a Luciana que é da clínica médica, pessoal que não é raro o paciente, por exemplo, chegar com muitas comorbidades e um AVS químico. É o perfil do paciente que tem doença cardiovascular. Então, se o paciente chega para a gente lá, uma clínica de AVL, chegou com a boca torta para a gente, mas ele tem algum quadro, por exemplo, na carótida, uma obstrução parcial da carótida, você sabe disso, ou algum quadro de fibrilação atrial. E olha que eu sou obstetra, estou fazendo essas perguntas. Qual é a abordagem, Bruno, se você puder entrar na discussão, ou algum cardiologista, até o Júlio, que está na sala, se puder contribuir com o nosso centro de estudos, o que você tem que fazer na UTI depois dessa abordagem do Marcelo, que houve a trombectomia, ou se esse tipo de paciente pode ser que tenha contraindicação a ter essa abordagem. Vocês podem conversar e mostrar isso para a gente, pessoal? se não, vai o Marco, o Pi mesmo e o Marcelo. Cadê o Bruno aí? Está na sala? Eu gostaria, se abrir para um cardiologista, eu gostaria muito de fazer uma pergunta para os nossos amigos e colegas cardiologistas. O Bruno Bandeira está na sala. Bom, então vamos lá, Marcão. Ah, está aí, olha. Grande Brunão. Brunão. Opa, tudo bem? Brunão, ouviu a pergunta? Não, você pode repetir, por favor, porque eu estou aqui dirigindo, estou vendo, dirigindo, eu estava entrando no ponto cego. Então, eu fiz uma pergunta e é o seguinte, se o paciente chega para a gente, isso não é raro, com outros acometimentos cardiovasculares, por exemplo, ele tem alguma condição cardíaca, ele tem uma fibrilação atrial, alguma coisa assim, ou ele tem um trombo na carótida e esse trombo se desprendeu. E se isso é contraindicação para a endarterectomia, uma pergunta que vai para o Marcelo, em caso, tendo havido a endarterectomia, quais são os cuidados diferenciados que a cardiologia ou a neurologia tem que ter com esse paciente para evitar uma recidiva desse quadro ou agravamento desse quadro? Certo, primeiro falando em relação a uma condição muito comum que é a fibrilação atrial, o paciente chega com uma cardioembolia por fibrilação atrial e nesse momento, na verdade, a cardiologia ela sempre vai ficar no segundo plano, o cardiologista ele quase nunca intervém, uma vez que as condutas são determinadas pelo neurologista, existe sempre o risco de transformação hemorrágica de um AVC isquêmico e, portanto, o neurologista que vai ditar para a gente de acordo com a localização do AVC, a extensão desse AVC, quando que nós vamos poder fazer anticoagulação após uma trombólise ou após um tratamento endovascular ou até mesmo sem tratamento algum. Grandes AVCs denotam um risco de transformação hemorrágica muito grande, então, por muitas vezes, a gente tem que ficar vários dias aguardando que esse tecido cerebral não fique mais suscetível à transformação hemorrágica para que possamos iniciar a anticorrupulação. Então, o cardiologista ele fica na expectante controlando apenas a frequência cardíaca e, nesse momento, a neurologia que decide o rumo do tratamento. Muito obrigado, Bruno. E, nesse momento que o paciente chega lá e fez a endarterectomia lá, o Marcelo, existe uma possibilidade de, ao longo desse tempo, do paciente que foi para a CAV, que foi para a UTI com o Eric que entrou, abriu e fechou o vídeo ali agora, ele recidivar e você ter que abordar de novo? Como é que é isso? Uma vez abordado você não aborda mais? Então, como você viu ali naquele vídeo que eu te mostrei, eu percorro todo o trajeto desde a artéria femoral, passando pela horta carótida, então eu tenho a possibilidade de, no momento do que eu estou vislumbrando lá adiante de oclusão, eu posso tratar possíveis estenoses, possíveis placas de ateroma, eu posso, de alguma forma, e, entre aspas, abrindo o caminho para poder chegar até lá. Obviamente, eu preciso saber manejar bem as medicações, porque quando você faz uma angioplastia, quando você precisa colocar um estente, eu preciso fazer, às vezes, de forma aguda, uma dose de ataque de medicamentos antiagregantes plaquetários, e, obviamente, isso tudo tem que ser pesado. No que concerne a questão da cardiologia, eu passei a instituir como meu protocolo, até porque tenho recebido muitos pacientes e atendido muitos pacientes com trombos na área, na cavidade cardíaca, em decorrência de pacientes com fibrilação atrial, é a necessidade de que sejam feitos ecotransesofágicos nesses pacientes. Muitas vezes, o ecotranstorácico não identifica o trombo e o ecotransesofágico passa a observar coisas que a gente não via. E, obviamente, a gente acaba no pós-operatório mudando até essa questão de conduta. Então, lembrando, até para os alunos de medicina que estão aqui, a diferença sempre no que se refere à medicação antiagregante para a medicação anticoagulante. Então, os colegas que estão aqui de alguma forma podem depois comentar essa questão do uso da medicação, principalmente quando a gente identifica no coração dos pacientes que têm fibrilação atrial outros trombos que podem ocasionar o acidente vascular cerebral isquêmico exatamente como o que ocorreu. Entendeu? Muito bom. Muito obrigado pela resposta. Nós temos aqui uma pergunta do nosso diretor que está na sala. Muito obrigado pela presença. Nosso diretor, doutor Júlio Fonseca, que é cardiologista e está dando parabéns pela apresentação dos dois. E faz uma pergunta, Marcel, se a proteção do leito distal é para todos os casos ou apenas em casos selecionados? A proteção do leito distal é para todos os casos ou apenas para casos selecionados? Então, eu vou compreender que a proteção do leito distal seria o leito distal à parte de oclusão, não é? Acredito que sim, não é? Exatamente. Como eu demonstrei ali, há uma preocupação nessa questão distal à oclusão em que eu posso insuflar um balão proximal e, de alguma forma, ter cuidado com toda essa parte, não só do trajeto de chegada até o trombo, mas toda essa área distal e que, muitas vezes, eu atravesso o fio guia sem estar perfeitamente observando a imagem, não é? O Júlio é um craque no que se refere a essa questão de cardiologia, no entendimento de toda essa estrutura estrutura de protocolo e, se ele tiver a oportunidade de, depois, de me falar a experiência dentro do hospital, a experiência dele do eco transtorácico para o eco transesofágico, se ele vê alguma diferença nisso, seria algo bem interessante porque eu tenho percebido, às vezes, na prática clínica que faz diferença mesmo. Às vezes, você tem um trombo que você só consegue identificar através do esôfago. Então, para as pessoas que estão vendo a gente aqui, o ecocardiograma pode ser feito para avaliar a área cardíaca através do tórax na via anterior ou através do esôfago, onde a gente consegue ver algumas cavidades cardíacas de modo mais preciso e identificar o trombo dessa maneira também, não é? Opa, tudo bem, cara? Pô, você é top, hein? Rapaz, eu sou cardiologista, mas um cardiologista está aposentado, não é, cara? O que eu sei, rapaz, do ponto de vista anatômico, o ato esquerdo, que é a fonte emboligênica desses casos, ele tem uma posição posterior, ele está bem encostado ao esôfago. Então, obviamente, o ecotransofágico vai te dar uma visualização bem maior dessa condição, né? E o transtorássico, além de ter a dificuldade, né? Porque você está vendo o exame pela frente, né? Tem alguns pacientes de POC, por exemplo, que tem uma janela muito ruim, aí é que você não vê nada. Mas como eu estou te falando, né, cara? O Bruno é que é o cara que vai responder isso aí, que é o cara que está mais up to date. Mas parabéns aí, apresentação boa, aí, Marci, ótimo, parabéns a todos aí. Parabéns aí, essas seminárias aí, tem tudo ótimo. Olha, muito obrigado, Júlio, aí pela presença, por prestigiar o nosso evento aí, nossa casa. É muito bom saber que num evento desse, e olha que eu sou cliente de carteirinha desse hospital, né? várias vezes, e a gente, o hospital está preparado para receber qualquer tipo de paciente. E eu vou fazer uma última pergunta aqui para puxar a sardinha um pouco para o meu lado aqui, ô Marcelo, e se essa paciente que chegou com a boca torta lá embaixo, hemiplégica, tivesse com 20 semanas de gestação? Boa pergunta, essa, eu gosto das perguntas do obstetra, na verdade, eu tenho um prazer enorme de estar aqui nesse hospital e fazendo parte da rede, porque são, assim, sensacionais a nossa maneira de pensar aqui, não é? Bem, eu acho que nesse momento, eu acho que todo esforço passa a ser para concentrar na mãe, não é? Na paciente que de alguma forma está sofrendo AVC. Eu já tive a oportunidade de, na urgência, precisar tratar algumas pacientes que estão grávidas e o que eu posso mudar nessa abordagem, na verdade, seria proteger essa paciente ou a barriga dela com um capote de chumbo e eu posso fazer o acesso através da via braquial. Hoje, eu posso tratar uma patologia cérebro-vascular através de uma punção radial. Então, dessa mesma forma, obviamente, eu vou concentrar todos os esforços na mãe e o máximo que eu puder proteger o feto nessa situação, assim, eu procederia. envolveria o abdômen dela com um capote de chumbo e tentaria ver a possibilidade de que fosse feito um acesso braquial para a gente poder chegar até os vasos cranianos, não é? Acho que essa talvez seria a melhor abordagem. E aí, você poderia, Jair, assim, falar um pouquinho da sua experiência também, até porque a grávida é até onde o meu entendimento e o meu estudo médico vai, ela é uma paciente teoricamente com maior propensão à questão trombogênica também, não é isso? Se você tem casos, se os casos que você observou de pacientes grávidas, se essa abordagem que a gente acaba tendo como protocolo também, se você puder falar para a gente um pouquinho disso, seria muito bom, não é? Com certeza, assim, primeiro que é muito importante a gente saber que o nosso hospital está preparado para receber esse tipo de paciente e a gestante, como você mesmo disse, que o feto, ele nunca vai perder a importância, mas a importância da vida, da preservação da vida da mãe sempre vem em primeiro lugar. Então, a gente vai, quando tem uma condição crítica materna, seja lá qual for a doença, a gente sempre vai privilegiar a vida da mãe, porque se a gente perder a vida da mãe, consequentemente, a gente vai perder a vida do bebê. Essa coisa de que salva o bebê para salvar a mãe é muito da novela, não tem muito isso, você vai brigar pela vida da mãe. E em relação a, assim, eu tive muita experiência de hospital público que não tem essa estrutura de porta-balão em 90 minutos, então, o que eu já vi acontecer é paciente que está com uma sequela de um aveia morrágico grave, hipertensa, ou paciente que acabou sangrando por conta da pré-eclampsia, que é muito prevalente, isso vai acontecer no jovem, na paciente jovem, e ela vai, muitas vezes, ela entra em trabalho de parto e a morbidade é muito alta, isso varia em função da idade gestacional, mas, infelizmente, quer dizer, se isso acontecer hoje, a gente vai estar junto lá, mas a gente não teve essa vantagem que a gente tem hoje de estar com esse tempo de endoarterectomia tão rápido que não acontece em qualquer hospital, no serviço público, pelo menos na maternidade que eu ordeno, que é da UFRJ, é uma maternidade de alto risco fetal e médio risco materno, a gente não tem essa possibilidade, mas a gente tem muito a aprender ainda, que bom que a gente tem o Caxias Dó para poder acontecer isso. Jair, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta, aproveitando a sua categoria aqui, você pode só brevemente falar um pouquinho da questão do anticoncepcional e do AVC, o que você pode nos incrementar e nos acrescentar em relação a essa medicação e a preocupação que a gente tem no AVC? De uma forma geral, não só como o AVC ou qualquer paciente que tem um fenômeno trombótico, não é recomendado fazer uso de anticoncepcional, principalmente por conta do estrogênio. então, é interessante essas pacientes buscarem outros métodos porque existe um maior risco de complicação, de recidiva e de acontecimento desses eventos. muito bem, pessoal. Olha, estamos com um pouco mais de uma hora de palestra, eu vou pedir para o Marcos depois para o Marcelo emitirem suas últimas considerações e a gente vai encerrar que foi muito legal, muito proveitoso. Marcão? Foi um prazer participar, é um prazer trabalhar junto com o Marcelo Sarmento de novo, vai ser muito bom. Só queria colocar também para o Marcelo que a gente sempre, os pacientes que são submetidos à trombectomia ou à trombólise, enfim, com AVC, eles vão para a Neuroteia e a gente sempre faz uma investigação de etiologia e prevenção secundária. E aí, eu não vou detalhar muito agora, até por causa do tempo, mas, por exemplo, como o Bruno falou sobre a fibroação antreal que é bem frequente, a gente cada vez mais tem feito roulter, ecotransofágico e frequentemente acaba encaminhando o pessoal da ritmologia para depois, ambulatorialmente, fazer até a monitorização mais prolongada do ritmo cardíaco, que a fibulação antreal às vezes é intermitente e às vezes não consegue pegar durante a internação. O tempo de anticoagulação depende do tamanho do AVC, como o Bruno falou, vai de 48 horas até 14 dias de acordo com a extensão, mas, enfim, resumindo, a gente sempre faz, procura que o paciente tenha alta do hospital com a etiologia do AVC determinada e com a prevenção secundária instituída. Então, a gente trata a fase aguda e já prepara também para ir para o ambulatório já com essa prevenção secundária instituída. Fora isso, é só te parabenizar, Marcelo, foi excelente a sua palestra. Jair, também pela coordenação, parabéns do Centro de Estudos, desses encontros todos tão ótimos e é sempre um prazer e uma honra participar. Obrigado. Marcelo. Bem, eu posso dizer que é uma honra enorme trabalhar com o Marcos, é fantástico, fantástico mesmo. É uma honra pertencer à rede em uma estrutura onde a gente tem padrão elevadíssimo, não só de medicina, mas de rotinas, de pessoas, de funcionários. Agradecer enormemente ao Júlio, saber que a gente tem um cara extremamente competente dentro do hospital no que se refere à parte de gestão, ao Bruno Bandeira também. E, assim, me aproximar de você, Jair, porque realmente é fantástico você nessa gestão institucional de educação, não é? E aproveitar a oportunidade aqui para dizer que eu vou fazer um treinamento prático aí no Caxias D'Or, levando e mostrando para as pessoas, obviamente, que tiverem interesse do que são os materiais, de como que a gente pode fazer abordagem na prática, não é? Isso tudo que eu demonstrei aqui, isso pode ser visto, não é? Então, eu vou combinar com o Júlio depois para que isso possa até ser feito ou na hemodinâmica ou no auditório e para que as pessoas tenham noção de como funciona, do que é, de como é o material, de, assim, ter a sensibilidade de observar isso e saber que hoje o Caxias D'Or não deve nada a qualquer hospital de excelência no mundo, não é? A gente tem possibilidade de fazer exatamente o procedimento que é feito num hospital top de linha em qualquer país de primeiro mundo, não é? Excelente. eu queria dizer que nessa apresentação de hoje, eu vou dizer que a gente conseguiu abranger o paciente que eventualmente chega para a gente com o mínimo conhecimento técnico, não é? Que não entende muito bem, não teve aquela formação, não é de outra área, não entende nada, ele foi capaz de entender essa apresentação e até mesmo a mais alta qualificação, então, foi uma apresentação para a língua de todos, a gente fala isso na pós-graduação, quando você vai fazer uma tese de doutorado, você tem que apresentar a tese para qualquer pessoa, independente se ela é da tua área ou não, ela consiga entender e o Marcelo hoje se fez entender para qualquer pessoa, não precisa ser médico para entender o que você explicou, parabéns Marcelo, o objetivo do centro de estudos é esse, é o que o paciente entenda, é o que o aluno de qualquer universidade entenda e a gente tem um apoio das ligas da Unigran Rio aqui, eu tenho que deixar isso claro, que a Liga de Neuro está com a gente, o Centro Acadêmico da Unigran Rio está com a gente, aliás, a faculdade está com a gente, o internato da Unigran Rio está com a gente, temos professores da Unigran Rio, além de residências médicas, o hospital é um hospital de ensino com foco assistencial, então, eu só tenho a dizer que é muito bom e traz muito orgulho para todos nós trabalhar na rede e fazer parte do Caxiasdor, numa região na Baixada Fluminense tão carente de tantas coisas, mas a gente consegue fazer uma medicina de excelência. Marcelo, parabéns, Marcos, muito obrigado, parabéns, parabéns a todos, Luciana, Bruno, Júlio, obrigado pelo apoio e semana que vem tem mais, breve esse vídeo e todos os vídeos, todas as reuniões que tiveram, a gente vai ter uma playlist no YouTube da rede com Caxiasdor para que todas as nossas reuniões possam ser visitadas pelos alunos. Um abraço a todos e até a próxima. Uma boa noite. Uma boa noite. Boa noite, parabéns, Marcelo, parabéns, Marcos, obrigado pela participação. Valeu, garoto. Um beijo muito grande. Um beijo muito grande. Obrigado.